Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo lindo e maravilhoso. Nesse vídeo falarei um pouco da família Jeito Louco de Ser, tá? Do Reginaldo e da Anne e darei também as últimas notícias, não das últimas 24 horas, ok? Roda a intro e vamos lá para o vídeo. E vamos lá dar início ao nosso vídeo. Gente, não sei se todos sabem, tá? Mas é uma história, digamos assim, que na última semana está fazendo bastante... muitos canais comentarem, né? Por quê? Porque a família Jeito Louco de Ser sofreu um golpe, digamos, na própria família. Por quê? Reginaldo e a Anne tinham comprado uma casa juntas, não? Usando o nome do tio, tá? Do Reginaldo. Conviveram por dois anos juntos. Tinham, sim, desavenças, tá? Como toda família, convivência, não? Com marido e mulher já é difícil. Imagina quando tem um outro parente. E o que acontece? Essa história veio, assim, com um pouco de dúvidas, um pouco de tristeza, porque a Anne apenas perdeu, não, tinha apenas perdido um bebê, tá? Em menos de um mês, dois meses, ela ficou grávida de novo e ela está entrando, eu acho, no quarto mês de gestação. A mãe dela veio a falecer. Então, ela está passando por um período não muito bom da sua vida, não? E o que acontece? Tem muitas pessoas que estão criticando e muitas estão solidarizando com esse casal. Por quê? O povo está inconformado. Como assim? Vai deixar a casa pro tio? Como assim? Tem que entrar na justiça, mas você não tem comprovante e não tem isso e não tem aquilo. Gente, o que acontece? Muitos, não, apesar de ser um canal muito grande deles dois, são muito seguidos no Instagram. O que acontece? O Reginaldo e a Anne, na minha opinião, eles não querem fazer nada agora. Por quê? Porque ela está no estado de gravidez. Ela já perdeu uma criança. Ela tem uma filha de três anos. Eu acho que eles estão esperando a poeira abaixar. E depois, quando caírem em si, é lógico que eles vão, entendeu? Querer a parte deles, não vai ficar assim. É lamentável, sim. Você confiar, não, em um tio, que praticamente esse tio cresceu, não? O Reginaldo conviveram juntos durante muito tempo. Fazer uma coisa dessa. É lógico que temos que ver, não sentir os dois lados, não? Da moeda, mas pela atitude que tem no canal, porque ninguém consegue ficar com uma máscara durante muito tempo. E Anne e Reginaldo têm outras redes sociais e são iguais, tá? Praticamente. São dois jovens, digamos que, com a cabeça muito... São muito resolvidos. São dois jovens que batalham, não? Para o crescimento da família. Ela é muito doce. Ele também, a filhinha deles de três anos, é uma coisinha muito linda. E o que acontece? As últimas notícias é que eles, hoje, tá? Que é quinta-feira. Eles saíram de Santa Catarina e já, eu acho que no próximo vídeo, eles já vão falar que cidade e aonde estão indo, tá? Outra coisa, ele... Reginaldo e Anne fez um Stories, aonde eles estão sorteando 15 mil reais, tá? Esse 15 mil reais pode ser em bônus em loja, ou me parece também em dinheiro, ou por uma outra coisa. Isso no Instagram da Anne, esses 15 mil. E eles estão dizendo, se vocês querem ajudar, não? Eu, a Anne diz, eu e o Reginaldo, comenta aí, se inscrevam, não? Nesse sorteio que já está ajudando. Por quê? Porque todos sabem, o Instagram, quanto mais seguidores você tem, quanto mais comento, curtidas e etc., você ganha uma certa quantia, tá? Em dinheiro. E o Reginaldo também, no Instagram do Reginaldo, está sendo sorteado o iPhone S11. Tudo para ajudar, e eles pediram, tá? Nesse pequeno Stories, que quem quiser ajudar eles, eles não querem dinheiro, não querem vaquinha, não querem nada, eles pediram, encarecidamente, para os seguidores, as pessoas que sensibilizaram, não, com a história deles, de irem no Instagram, na página onde está tendo o sorteio, e participar do sorteio. Que assim, todos estarão ajudando a família, jeito louco de ser. Eu vi uma foto que me deixou até, assim, um pouco triste, né? Dela e a pequena dela, não? A filhinha dela dormindo no chão, porque estão na casa de uma outra pessoa. E justamente, gente, eles se arranjaram, não? Se sistemaram como melhor podiam. E me fez repensar muito, não? Essa cena dela, deitada no chão, obviamente, em cima de um colchão, ela de uma parte, e a filhinha do outro, e essa barriguinha, sabe? Que aparecia, porque todos sabem, ela está grávida. E é isso. Vamos augurar que a Anne, não, na próxima semana, o choro dela seja de alegria, porque essa semana toda, coitadinha, chorou muito, batalhou, não, a cozinha dela, que era o sonho dela, não, de fazer a cozinha planejada na casinha dela. Ela teve que vender por nada, sofreu humilhações, como ela falou, que ela praticamente, dá o exemplo que eles deram, Se o microondas era 200 reais, muita gente chegava e dava 150, tipo, aproveitando da situação deles para tirar aproveito, não? Pessoas que marcaram de ir ver os móveis, não, que eles tinham que vender tudo, marcava com ela e não iria, não ia. Pessoas que só quiseram aproveitar da situação, Mas eles, contudo, contudo, estão conseguindo tirar de letra, tá? O stories que eu vi dela, ela está muito confiante, não? Sorteando esses 15 mil reais. Espero, não sei a cidade, Anne e Reginaldo, que vocês estão indo, Espero que vocês consigam, espero não, vocês vão conseguir uma outra casa Em pouco tempo, porque vocês dois sabem trabalhar na rede social E, Anne, você vai fazer uma cozinha planejada Muito mais bonita do que aquela que você tinha Reginaldo, não sei como é que está a situação do carro, Ou mais, tem aquele velho ditado, né? Vão-se os dedos e fica... Não, vão-se os anéis e ficam os dedos, tá? E bola pra frente, vamos focar, né? Nessa nova criatura que está aí, não? Na barriguinha de Anne E a indelicada augura tudo de melhor nessa vida para essa família, tá? Família, jeito louco de ser Um beijo a todos E é isso Resumindo, vão lá no Instagram, tá? Da família jeito louco de ser Aonde no perfil da Anne Está sendo realizado um sorteio de 15 mil reais E no Instagram do Reginaldo Está sendo sorteado um iPhone 11 S11 Ok? Um beijo a todos e até o próximo vídeo Ei! E vocês não se esqueçam Vocês já tomaram o remedinho de vocês hoje? Se não tomou Vai tomar água Água Limpa por fora E purifica por dentro, meu povo E bye bye